Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que está vendo o vídeo Quem tem Kombi aí, uma manutençãozinha básica Esse retrovedor de sujeira pesada é 1x10, mas deixa ele meio puro Já que tirou o câmbio fora, para tirar vazamento, dar umas conferidas Conferir a homocinética também O motor AP está ali Aí como eu falei, em um vídeo curto e rápido, dá uma limpadinha Coloca e já vai removendo a graxa Faz em todas, porque a graxa fica velha, né? E põe uma graxa nova Só que como ela estava dando alguns alavancos, alguns trancos Essa homocinética até está legal Tem alguns pequenos desgastes aqui dentro, onde está a bolinha Agora dá uma olhada nessa aqui Vamos ver se não consegue mostrar Ó, o espaço aqui Fiquei mais limpando mesmo para poder mostrar Está bem maior É hora de substituir, né? Vai ficar bem mole também Já era Fica a dica